Pessoal, nessa quinta-feira, lá no Bourbon Country, estreia um filme muito especial pra gente, área da música, pessoal que é interessado em música, que é Plauto, um sopro musical. O Plauto é uma entidade que inspirou muitas gerações aqui, acompanhou grandes estrelas da música brasileira, um dos maiores flautistas do Brasil, da área do choro, e é um filme lindo, 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 uma fotografia extraordinária, um filme que dá gosto de ver tão muito assim, eu participo de uma das depoimentos, mas é um filme de reconstituição também de época, uma fotografia maravilhosa, então todo mundo lá, de 5 a 11 de outubro, lá no cinema do Bourbon Country, Plauto, a vida de... Esse cara que tem nome de flauta, o Plauto da Flauta, um grande artista, uma memória muito importante pra todos nós, vamos lá conferir. E aí E aí E aí E aí E aí